Os três pedidos. Amor, saúde, dinheiro. Você pode pedir para o universo. Amor, saúde e dinheiro. Assim. Você vai colocar água em uma garrafa. Não encha totalmente. Deixe um pouco vazia em cima. Para que você possa plasmar os seus pedidos. Aí você vai pegar o primeiro papelzinho escrito amor. Vai colocar dentro da garrafa. E vai falar tudo que você quer sobre o amor. Vai falar aí no bico da garrafa. Vai falar. Eu amo muito. Sou amada. Eu quero este ano ser ainda mais amada. O amor é muito importante para mim. Eu estou deixando aqui o meu amor. Atraindo também todo o amor do universo. Atraindo o amor de companheiro, de companheira. De amigos. De familiares. De colegas de trabalho. Eu coloco o amor em primeiro lugar. O amor é vida. O amor ergue. O amor salva. O amor edifica. Que este amor cósmico universal de Deus. Dos seres de luz. Venha para mim. Amém. 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 Pode falar com as suas palavras. Tá? Depois você vai pegar saúde. Vai colocar dentro da garrafa. E na boca da garrafa você vai falar. Eu sou saudável. Nenhum pai faria o filho para sofrer. Eu sei que Deus me fez perfeito e saudável. E que dentro de mim existe a centelha divina da saúde eterna. Que não adoece. Que não envelhece. E que nem morre. Porque eu sou um espírito imortal. Manifestai. 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 Essa saúde infinita em mim. Amém. 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 Depois você pega o papel do dinheiro. Coloca lá dentro. E vai falando. No bico da garrafa. Dinheiro para mim flui com naturalidade. Dinheiro é instrumento de troca. E como eu preciso trocar para sobreviver. O dinheiro vem com a maior naturalidade. Eu prestigio os meus talentos. Eu amo o que eu faço. E por isso eu ganho dinheiro com muita facilidade. Dinheiro para mim é um instrumento de troca que vai e vem naturalmente. Obrigada, 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 obrigada. Fala tudo o que você quer. No bico da garrafa. Depois você vai fechar. Vai deixar por sete dias. E após os sete dias. Você vai despejar em uma planta. Uau! Potencializou e concretizou os pedidos. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.